Aqui, que fui abrir o lado dela, o rolê, que fui abrir o lado dela, o rolê, Chame pra se colocar na rua, na rua, na rua, na rua, na rua, De milhão e só chamada, nem do sábado, Cheio na rua, naquele lugar, naquele lugar, Chame pra se colocar na rua, naquele lugar, Poxa, a gente larga, aí, Que que a baga não passa, a bruxa, porrada, naquele lugar, A bruxa que é ralada, Esperando, bruxa que é ralada, Que que a baga não passa, a bruxa que é ralada, A bruxa que é ralada, Esperando, bruxa que é ralada, Tomeiro que é ralada, Taman 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 Mãe Taman LGBTQIA Taman LGBTQIA Pra quem, pra quem, pra quem, eu fui abriu a lutar no meio, eu fui abriu a lutar, só tava pra quem, pra quem, pra quem, pra quem, eu fui abriu a lutar, só tava Amém. Amém. Amém.